Renan, nós acabamos de fazer vídeo de pipa e o tio Salinha, o tio Salinha tá indo pescar, mas o Arthur, o tio Salah tá indo pescar. E esse vídeo é justamente isso, Vinícius. A gente vai jogar pedra na represa. Ô tio Salinha, você vai pescar ou não? Tá indo pescar agora? Comprou milho pra pescar? Ah, então tá, pesca peixe pra nós lá, tá? Aí, pega um peixe bem grande pra nós. Renan, nós vamos atrapalhar a pescaria dele mais tarde, mano. Arthur, não conta. Eu sei, eu sei o que nós vamos atrapalhar. Não pode, hein? Tá, Renan? Já, já, já. Como é que é? Daqui é uma coisa que não vai laver o peixe. Nós vamos lá só pra assistir, né? Ô vó, o tio Salinha tá indo pescar ou não? Tá indo pescar. Na última vez que nós gravamos o vídeo atrapalhando a pescaria dele, você apareceu no vídeo e hoje tá aparecendo de novo. De novo. Só que nós vamos atrapalhar a pescaria dele já, já, vó. Tá certo. Ô Renan, chega aí, chega aí, chega aí. Vamos explicar aqui, vamos explicar aqui. Chega aí. Ele já tá indo pescar, tá indo, tá indo ali, o Salinha, não fala nada do peixe, não. Nós tá gravando vídeo de pipa. Nós tá gravando vídeo de pipa, né, Renan Gabriel? Porque os pipa é o seguinte, mano. Os pipa nós vamos subir aqui agora, né? Ei, nós vamos lá atrapalhar a pescaria dele. Ei, nós vamos pegar pedra, vamos pegar umas pedras, umas pedras gigantes e tracadinha. Isso, mano. Pedra desse tamanho assim pra nós jogar na... Renan, já pega essa daqui, ó. Nós vamos lá atrapalhar agora a pescaria dele. Ele tá se arrumando. Isso, Renan, pedra grande mesmo. Só pedra gigante. O Salinha já pegou a ração, né, mano? Vai fazer o corre nos peixes, pegar peixe, mano. Saiu milho. Só no milhozinho, mano. Já, já nós vamos lá ver a pescaria, tá de sala. Deixa eles pescados. Galera, eu não deixa eles pescados, né? O quarto quase veio indo embora. Eu fui lá agora filmar eles. E eles não me viram. Fingi que tava fazendo alguma coisa. Mas vou lhe chamar o Renan Gabriel agora. Ele voltou longe agora. Vou avisar o Renan, mano. Renan, Renan, é o seguinte. Já descobriu uma coisa. O tio Sala tá fazendo um campeonato de pesca. Um campeonato de pesca. E essa aqui, ó, é as pedras que nós vamos levar pra tacar na água. Renan, Renan, mas vai brincar de uma coisa. Hã? Fale o antes. É isso que ele pegou a granada. Granada na água. Verdade, Renan, Renan. Aí eu vou pegar na água e fazer uma explosão da granada. É pra jogar. A gente vai ter uma estratégia, Renan. Uma estratégia é o seguinte. Olha aqui. Vou explicar bem. A gente vai se escondendo pelo mato. Não deixa... Não jogar de mão. A pedra é grande, pesada. E o objetivo desse vídeo é atrapalhar a pescaria do tio Sala, mano. O objetivo é atrapalhar mesmo. Assim, só atrapalhar mesmo e não deixar ele pescar mais. Ele tá gravando pro canal dele o campeonato de pesca. Ele e o Arthur e nós vamos lá atrapalhar, jogar pedra na água, mano. Hã? O Arthur vai ficar mais bravo. Vai, mano. A gente vai atrapalhar. Bora, bora, bora. Tá na hora. Cara, eu tenho uma gente lá. Eles tão lá pescando. Porque a gente vem lá tão fundo. Não. Eu tenho ideia melhor. Peraí, peraí. A gente vai passar por aqui, Renan. Passa aqui pelo portão. Ai, que nem a última vez. Que nem da outra vez. A gente vai pelo canto. Olha lá ele lá pescando. Abaixa, abaixa, Renan. Abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Ó, a gente vai pelo canto aqui e ele não vai ver a gente. Pela mata, Renan. Pelo mato. Pelo mato, Vinícius. Pelo mato. Se esconde. Se esconde. Ó, agora atrás daquela árvore lá. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Cuidado, cuidado. Ele não pode ver nós. Ele tá lá pescando. Parou, 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 parou. Parou, parou. Ele não viu a gente ainda. Por aqui, Renan. Ó, por aqui. Hein, deixa eu te falar onde a gente vai ficar. A gente não tem aquela árvore que caiu ali. Não, na árvore que caiu ali, ó. A gente vai ficar atrás dos tocos pra ele não ver a gente. Tá, Vinícius? Vai, 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 vai. Atrás dos tocos. Agachado, agachado, pra ele não ver nós. Ele não pode ver nós. Se nós, traga o vídeo. Por trás daqui, Renan. Por trás, vai lá. Um atrás do outro, um atrás do outro. Segura as pedras. Segura as pedras. Vem, 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 vem. Vem, vem, devagar, devagar. Esse salinho tá gravando pro canal dele. Aqui, Renan. Renan. Vinícius. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vem, 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 vem. A gente vai tacar pedra. Espera. Ele tá gravando pro canal dele. Ele tá gravando. Eu coloquei essas folhas aqui de propósito. Até a hora que eu vim filmar ele. Eu vim filmar ele ali brincando. E soltando. E pescando. Eu ponho essas folhas aqui pra ele não ver nós. Já tá calma que eu vou levantar a câmera. Pera aí. No 3, 2, 1. Galerinha, deixa seu like. Porque nós vamos apanhar nesse vídeo, mano. Vai, ele tá gravando lá. Eu vou levantar a câmera. Vai, Renan. Taca. Taca. Ele não pode se esconder atrás da árvore. Olha ele lá. Olha ele lá. Ele lá. Ele tá colocando a isca. Não, ele pegou um peixe. Ele pegou um peixe. E soltou. Ele pegou e soltou, Renan. Eu vou vim daqui pra filmar daqui. Não deixa ele te ver, não. Ele vai correr atrás da árvore. Ele vai correr atrás da árvore. Não é isso. Que nem aquela vez. E batendo. Vinícius. Eu queria pegar o meu chinelo. Graças a Deus. Renan. Taca outra pedra, vai. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou taca a isca. Pra não pegar. Taca por aí mesmo. Eu quero filmar. Só a pedra cair na água. A pedra cair na água. Ele jogou. Jogou, né? Hã? Jogou? Ele jogou. Eu vou lá. Eu vou tacar. Tá caio. Você tacou também? Você tacou também? Ele tá tacando outra. Tá atrapalhando a iscairinha do carro. Ele tacou outra. Eu tacou um pau, mano. Corre, Renan. Corre, Renan. Corre, Renan. Corre. O que é o cara? Pega o menino. Vai aguardando o menino. Corre, Renan. Vai pegar o menino. Corre, Renan. Tizalinho. Tizalinho tá gravando aí. O canal dele. Vem estragar as pescarinhas. Dó, Renan. Tá bom, Tizalinho. Corre, Renan. Corre, Renan. Corre, Renan. Olha lá o Vinícius dando a volta. Dá a volta. Ele está com um monte de pedra. Um monte de pedra na pescaria do Tio Sal. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ele não corre? Mano, o Tio Salinha ficou bravo, Vinícius. Ô, ele correu atrás de você. Mano, ele queria te pegar, mano. Eu peguei o pau. Cansou? Mano. Ei, quem gostou da trollagem? Não, toque aí. Mano, toque aí. Mano, top demais, mano. Não, vai. Não, vai, não vai, vai. Mano, vem da última vez. Nós já fizemos essa trollagem. Ô, Vinícius. A gente já fez essa trollagem, eu estava apoiando na pescaria dele. Ele pegou ele, eu estou pegando o chinelo, só que eu estava sem chinelo. Verdade, mano. Quem gostou muito da trollagem, deixa o like. Eu gostei. Quem gostou, levanta a mão, mano. Eu gostei. Nós já tínhamos trollado essa... Eu gosto de adrenalina. Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou. Fui. Tchau, Vinícius. Tchau. Tchau, Renan Gabriel. Tchau. Fui.